Música E aí E aí Nel! Trel! 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 Nel! Trel! N overheos dois! Trel! 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 Vou te dar um passo, né? Terminal! Nril! Trel! 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 Nleo! eins, quatro, três, três, treu. Agora eu quero virar quatro. Estão aumentando, Valé! Estão aumentando, Valé! Estão aumentando, Valé! Estão aumentando, Valé! Estimulando, gente! Vamos conversar com vocês! Estou usando o número 5! Velocidade 5 na dança do Creu! Estão aumentando, Valé! Parabéns! Estão aumentando! Estão aumentando! Estão aumentando! É o Cravo do Egito! . . . . . . . O que é isso?